No final da tarde desta terça-feira, fomos acionados para acidente de trabalho, onde um veículo de carga havia atingido duas vítimas. Rapidamente deslocamos para o local com três equipes, sendo que a vítima, DCS, de 33 anos, estava caída ao solo com grave trauma no crânio e em parada cardiorrespiratória. A segunda vítima havia sido resgatada por terceiros e, segundo informações, apresentava suspeita de fratura em membro inferior. De imediato, foram iniciados procedimentos de ressuscitação e solicitado apoio da equipe avançada do SAMU, composta por médico, que se fez presente no local e, em ação em conjunta, foram realizados todos os procedimentos possíveis, mas devido à gravidade da lesão, a vítima não resistiu. A Polícia Militar se fez presente no local para registro e a perícia da Polícia Civil realizou trabalhos para identificação das causas do acidente. Bombeiro, o amigo certo, nas horas incertas.